Música Mano, olha os bonecos que passou lá, Julian, Hanabi, Hanabi, Julian, Lilian, Nana, se bem que tá lá, tá fraco lá Amon das Râminas Amon das Râminas Oh, tô sentindo que roubaram meu banco, viu, mano Não roubaram Não, cara Duvido fazer a mão off-tank, meu pau no seu ouvido Música Caramba, eu não peguei assistência Salve, Thiago Uuuuh Música 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 Meu objetivo é sempre quebrar a mãozinha sobre a tua família. E aí 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 Tem que ganhar essa Hanabi, mano. O Amon mata ela muito fácil. E aí 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 Vou infernizar essa Hanabi, fi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, o Júlia tá lá embaixo Vou matar a Hanabi de novo Fica vendo Ah, ela passou bem no canto, véi E aí 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 Mateu o Juliano Tá com bastante farm, velho Toma cuidado com ele Sai, mano Por que a Hilda tá rotacionando, velho? Ela é XP, mano Caralho, olha os times de bangas Que cai comigo, mano Ah, sério que foi na nana? Nossa, mas deu bom Caralho É o Rick, porra É o Rick, porra É o Rick, porra É o Rick, porra Caralho Caralho, mano Matei o Juliano muito rápido, velho É, mano Ah, perder todas no bangas faz muita parte, viu, mano? Nossa Senhora de Fátima Freud e Platão E você vê sombras Não aguenta, filho Deu vontade de jogar de Amon Brabo Caralho, a Hanabi fez Foz da corrosão É, mano É, mano Deram um 10 pra Hanabi, filho Vai brincando Cara, ela não morreu, mano Ah, tá Literalmente Ela se matou ali, mano Ah, mano Ah, mano Não deu salvage, velho Achei que ia dar Merda Entreguei neutralizado pro Juliano Pro Juliano Mas tá bom Fechei Fechei build já Mano O bagulho é que a Hanabi agora vai ser uma heroína de dano em área, mano Não foi só um dash Mudaram a 2 e a ult dela pra dar dano em área, mano Tá ligado? É, afundar é chato mesmo Ser afundado é muito chato Olha, galera Quem tiver lá Quem tiver aí no YouTube, mano Deixa o like na live aí Essa porra não tá monetizada Vai fazer o quê? Os caras tão tomando só uma, mano E ninguém pode nos achar O sentimento apenas afetará O julgamento Nada pode ser melhor do que a gente juntos E o assunto é Nós dois Nós amantes Se namorando na beirada Nada pode ser melhor do que a gente ama Penaré Caipirinha Água de coco Cevejinha Esse Lorde Cara, o Moskov, mano, ele nunca tomou um rework decente Nunca Tipo, é um boneco antigo pra caralho Ele nunca tomou um rework decente Tá ligado A única coisa que fizeram foi Pequenas mudanças nele Ao longo do tempo Caralho, mano Fiquei com medo do Esse cara roubar o O Lorde, mano Mano, a Hanabi Olha o dano que a Hanabi deu, véi Caralho, mano Que isso, véi Morri Uaui Mano, pra mim tinha que nefar expirar também, mano Cara, expirar Mano, pra mim pode tirar o expirar do jogo, mano É um feitiço que eu não vou sentir falta, não, viu Deixa os de defesa Deixa flash, edge, mas expirar, não Nossa, pra mim pode tirar o expirar, mano Nossa, passivo da Nanda quebra a 1-1, hein, mano Agora que eu vi, véi GG É, o ricochete vai ser a passiva da Hanabi A passiva da Hanabi É a coisa mais imbecil De todas, mano Sério A passiva da Hanabi Ih, mano É, o ricochete vai ser a passiva da Hanabi É, o ricochete vai ser a passiva da Hanabi É, o ricochete vai ser a passiva da Hanabi